Vamos entregar o suporte de remo Agora sim Bora Mostrou a estrela? Tinha que mostrar a estrela Vai pegar por trás? Eita caramba Só de dois a galera Esquerda? Vai pegar por trás? É Tá prazer Bora então Fih? Fazer a descidinha aqui da passagem da Conceição A pedreira da passagem da Conceição tá ali ó Vai descer até lá no Porto Cuiabá Tchau 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 A minha água aí pode ser que enrosca né? Tchau 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 É pra serpeira senão eu tinha atacado de novo Tchau Se fosse dourado Olha que arremessa Parece que arremessa demais Parece que arremessa de madeira Chama na lagartinha Olha que risquinha top E arremessa Onde que foi? Do lado do outro lado do rio Chama na lagartinha Rapaz ela já pegou pulando Cuspindo fora Cara de ser um dourado Tá piu pira Tá piu pira Pira gordinha rapaz Você vai puxar essa gratera na minha mão Pera lá Nossa gulosa Vamos lá Vai rolar um cafezinho Um pãozinho com a relva Só o ouro E assim Em cima da pedra Tem que usar o pé Segurar o seco pé Passar com a mão Senão vai pra água Eu quase não gosto de maionese Aí Eee Lambrequeira Um beiradinho aqui Um beiradinho aqui Um beiradinho aqui Ainda sem Cadê o meu? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu já vou ver Tem que matar a minha mortadela Aê Nuclear COFFE 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 SAUCause COFFE cielo Cá fecha Cá fecha Mocha CoCamera Olha Eeeeeee Chiquinha, você tá doido do pé pra água né? Olha aí ó Ela anda sozinha, você acha que tem peça de brilhamento É isso É, só colocar o pão Agora que você pensou? É burro hein rapaz Burro hein Bora Fica com Martadela, café da manhã no lugar desse aqui ó O pai já tá metendo a Helma no pãozinho francês ali ó Não gosta de Helma? É doce É da galera É foda É co paused Assim gota Ira . . . . . . E a caixa é lá embaixo Só na beiradinha Bateu e pegou Nossa, ela deu duas bocadas que eu senti aqui ela batendo Vai, vai, vai Bateu e pegou Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Tomou, 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 tomou Tomou, tomou, tomou Rebojou na isca aí Errou Vai lá buscar, vai lá buscar Ah E aí E aí E aí E aí Bateu aqui, fio Acho que era dourado, bem aqui assim, ó Olha Olha, olha, capotou Olha Achei aquela isquinha, olha Linda, linda, linda Olha Tomou Tomou, tomou Tomou pra cá, velho Escapou Bebeu, bebeu, tem até galera mesmo, né É a fila Douradinha Deixa do jeito que tá Não precisa pôr a mão Deixa do jeito que tá Do jeito que tá, tá bão Dourado Deixa do jeito que tá Não precisa pôr a mão Deixa do jeito que tá Do jeito que tá, tá bão Nossa moda sertaneja Nascida lá no sertão Tá mandando no país Quase em toda a região Rapaziada de hoje em dia Dessa nova geração Não mexa nas minhas modas Se não perde a tradição Deixa do jeito que tá Do jeito que tá, tá bão Se a minha vista alcançasse Onde o pensamento vai Talvez não sofresse tanto Por não ver Minas Gerais Nunca mais vi Araponga Escutei cantar nas matas Da mineira que eu adoro Eu nunca mais fiz serenata